A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é um anjo, raio de luz que me guiava É a mulher que eu esperava Joia rara e esperada Ela é um anjo e no seu beijo me deu todo o seu amor Eu entreguei meu coração e junto ao seu ela guardou Nós vamos caminhando pelas ruas Ela é um anjo, raio de luz que me guiava